Um verão de perdas. São áreas enormes tomadas pelos alagamentos, que não param de invadir as casas. O seu Carlos Alberto tenta salvar os poucos móveis que restam. Conforme a gente está vivendo um sacrifício, ganha pouco e não dá, não tem condição para a gente repor no lugar. Os motoristas também têm dificuldade de seguir as viagens em Gargaú. Parte do comércio está de portas fechadas. Nem a peixaria oferece condições de atender os clientes. Infelizmente não é culpa nem de ninguém, é da natureza mesmo. Infelizmente a gente vê que isso está acontecendo no mundo todo, no Brasil, não tem como. A gente tem que lamentar e pedir a Deus para não encher mais. Nas redes sociais, os vídeos das vítimas são de desabafo. Então a gente quer pedir, governador, por favor, olhe por nós. Não só essas famílias aqui, mas tem muitas outras famílias também que precisam muito, mas muito mesmo. Os temporais em Minas Gerais provocam as cheias que castigam o Rio Paraíba do Sul, em São Francisco de Itabapuana. Até a pesca está prejudicada devido ao risco de acidentes. Várias ruas estão completamente irreconhecíveis. As famílias se revezem vigílias para evitar prejuízos ainda maiores. Até nos quintais, as famílias ilhadas enfrentam o risco de graves doenças. O esgoto se acumula em diversos pontos. A leptospirose, provocada pela urina do rato, é a mais grave e pode matar. São o quarto ou a quinta invasão de água e não melhora as coisas, porque todo ano é assim. Ano passado foi três meses dentro da água, desde dezembro. Agora é janeiro, pegou a gente de surpresa. Como da outra vez a água subiu, a gente acordou com a água na cintura dentro de casa. E agora, ontem, essa noite, não dormimos, nem podemos comer, porque ficamos dentro da água aqui, sem poder fazer nada. Na Foz, voluntários vêm usando inchadas para tentar acelerar o processo de vazão das águas para o mar. Graças a Deus aí, ó. Muita família aí agora vai dormir preocupado. Sem alternativas, algumas vítimas buscam ajuda de parentes e amigos. As ruas mais afetadas costumam ficar interditadas por semanas inteiras. Cada instante é de uma longa espera. Todo ano isso. De uns três anos para cá, a gente vem passando isso aí. Meu quintal está cheio de água, assim como vários moradores aqui. Aí eles prometem que vai ajudar a gente. Não ajuda. Ano passado, a gente fez cadastro. Todo mundo aqui fez cadastro. Até hoje, já faz um ano. Não teve o cartão. A gente é pobre, não tem condição de ficar comprando móveis todo ano. E a gente sabe que vem verba para estar ajudando em cima disso. E essa verba não chega aqui. A gente quer saber cadê a verba.